Grupo AGT apresenta Festival Elétrico Intermédio 2013, dia 6, Lucas Lucco, Sunga de Pano, dia 7, Jamil e Uma Noites, Tribo do Gueto, todas as atrações no melhor trio elétrico do Brasil. Festival Elétrico Intermédio 2013, área VIP Open Bar em um espaço diferenciado. Compre seu passaporte ou ingresso de pista e área VIP Open Bar no Pátio Central Shopping ou com os alunos das comissões AGT Formaturas. Realização AGT Produções.